Olá, meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, vou trazer para vocês hoje um suco maravilhoso e super nutritivo. É o suco de abacaxi com hortelã. Esse suco é muito refrescante, muito gostoso, muito top. Meus amores, eu vou falar um pouco aqui, eu espero que seja um pouco, para falar para vocês os nutrientes dessas duas frutas que juntas vão fazer um, entre aspas, um milagre na nossa vida. O abacaxi, ele melhora a digestão e aumenta a imunidade. Ele contém simplesmente 100 gramas, tipo uma rodelinha dele, ele contém 50 calorias. Super maneiro, né? A gente não engorda com ele. Ele contém sódio, potássio, carboidrato, proteína, vitaminas A, C e B6, ferro, magnésio, cálcio e manganês. Ele também tem bromelina. Ele melhora a digestão, aumenta a imunidade, pois possui uma ampla variedade de vitaminas, minerais e enzimas, como a bromelina. Todos esses nutrientes aumentam a imunidade e eliminam as infecções do nosso corpo. Ele diminui os sintomas da artrite, fortalece o organismo após os exercícios, emagrece, pois ele é diurético e ajuda na eliminação de líquidos e toxinas do nosso organismo, protege o nosso coração, previne o envelhecimento precoce, olha que maravilha, afasta a gripe e resfriados e aumenta a nossa visão. Seguindo o mesmo esquema, a mesma proteção, a mesma delícia, os mesmos nutrientes do abacaxi, o hortelã também, ele é bastante popular e é uma plantinha muito poderosa. Ela contém antioxidantes poderosos, vitaminas A, B6, C, E e K. Contém ácido fólico e a riboflavina. Ingerida ou inalada, ela possui muitos benefícios. Essa coisinha linda aqui, maravilhosa e cheirosona. Ela ajuda na digestão, alivia sintomas do intestino irritado, alivia sintomas de asma e outros problemas respiratórios, alivia gripes e resfriados, coceiras e irritações na pele, melhora a saúde bucal, alivia dor, náuseas e melhora a nossa memória. Então, gente, vocês já viram aí que os dois são poderosos, maravilhosos e eu acrescento deliciosos. Os dois juntos, minha filha, meu filho, meus queridos, é uma bomba de sabores na nossa boca. Então, vou fazer esse suquinho delícia, poderoso pra gente e vocês vão ver como é que eu faço. Aqui, gente, no liquidificador, eu coloquei meio abacaxi, meio abacaxi grande. Aí, aqui a gente tem mais ou menos uma xícara de chá de hortelã, bem fresquinha. E aqui eu tenho açúcar. O açúcar vai do seu gosto para adoçar. Açúcar, adoçante, o que você quiser colocar, tá bom? E aqui eu tenho pedrinhas de gelo. O que eu vou fazer? Vou colocar tudo aqui dentro. Tá bom? Vai tudo aqui. Hortelã. O açúcar. E o gelinho. Pera aí que o gelo está aqui bem coladinho, eu vou soltar ele. Pronto, aqui o gelo. Aí, aqui eu vou colocar mais ou menos um litro de água. E vou, vou moer. Já está um cheiro maravilhoso aqui. Esse suquinho aqui, quanto mais forte, melhor. Eu vou moer aqui e volto com vocês. De volta aqui, meus amores. Missão dada, missão cumprida aqui, ó. Um suco lindo, gostosérrimo. Estão vendo? Super nutritivo. Façam aí na casa de vocês. Que vocês não irão se arrepender, tá bom? Então, meus amores, o vídeo foi esse. Eu vou ficando por aqui. Desejando que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Tudo de bom, porque vocês merecem isto e muito mais. Tá certo, meus amores? Um beijo. Fiquem todos com o meu amor. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, 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 tchau.